O evento realizado no estacionamento de um shopping da capital foi sugerido por este tenente do Corpo de Bombeiros que conseguiu aprovar um novo protocolo de atendimento e está capacitando militares para as ocorrências que envolvam autistas. Vários militares nossos já receberam o treinamento e da mesma forma como foi lá há quase um ano. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, já temos trabalhos no Acre, no Piauí, enfim, estamos expandindo para o Brasil em todo. O militar tem uma razão muito especial para desenvolver este trabalho pioneiro no Estado, o filho Samuel, de 8 anos, que tem o transtorno do espectro autista. Eu pensava na época o que eu posso fazer para ajudá-lo até o momento que eu não estiver mais aqui. E eu pensei em relação aos meus amigos, meus colegas de farda, que eles também não tinham esse contato de manejo com uma pessoa com autismo, manejo de comportamento. Mesmo o trabalho começa a ser desenvolvido na Polícia Rodoviária Federal pelo agente Alexandre, que é fundador do projeto Guardião Azul, amigo do autista. Para que todos fossem convidados a ser guardiões dessas crianças, dessas pessoas no futuro. Então é um processo de humanização da força pública. E que também a comunidade autista também tivesse essa condição de se identificar. Então os cordões de identificação, adesivo veicular, adesivo residencial, são itens pequenos, mas que faz toda a diferença no trato com o autista. O agente Alexandre, da PRF, também é pai de autista. O Eduardo, de 7 anos, que aproveitou todas as atrações do evento. A vinda do Eduardo fez a gente abrir o nosso coração, a nossa mente, para esse processo de entender mais a condição dos autistas. As crianças aprenderam com as dicas de escovação dos universitários, conheceram os cachorros do corpo de bombeiros, brincaram no pula-pula e desceram do alto do prédio de tirolesa. Eu desci bem rápido. Desceu bem rápido? Dá um frio na barriga? Dá. Dá? Dá um pouco. Um pouquinho. Mas foi legal. É. O que as forças de segurança esperam com ações como essa, é que os autistas reconheçam pela farda, o profissional que tem a função de protegê-las. e também proporcionar para as famílias um dia de lazer em um ambiente seguro e humanizado. Muitas vezes eles têm medo, vergonha do preconceito. E num evento desse, é a oportunidade que eles têm de integração, de interagir, de ver que a sociedade está aumentando o conhecimento, está tendo mais aceitação. Então, para nós é maravilhoso esse evento. Eu procuro estar em todos os lugares com ela. A gente sai bastante, a gente se diverte muito. Em todos os lugares que tem crianças atípicas e não atípicas, ela frequenta normalmente. Eu queria parabenizar o Corpo de Bombeiro, parabenizar a AMA também. A ideia do Corpo de Bombeiros foi fantástica. Foi muito fantástica. Eu gostei.